Então meus amigos, a Sony atualizou a página do Playstation 5 com mais algumas informações sobre o console. Bora dar uma olhada. Então pessoal, a página oficial do Playstation 5 foi atualizada com alguns recursos a mais do console, descrevendo algumas coisas importantes, principalmente sobre a retrocompatibilidade, que no vídeo de ontem mesmo eu comentei como vai funcionar na questão do Spider-Man. Se você não assistiu, é basicamente o seguinte, se você já tiver a versão do Playstation 4, do Spider-Man, o primeiro, não o Miles Morales, quando você for jogar no Playstation 5, a Insomniac diz que você irá jogar a versão do Playstation 4 via retrocompatibilidade, e não a versão remasterizada. Mas segundo o site da Sony, teremos sim melhorias nos jogos do Playstation 4. Então aqui na página oficial, é a parte aqui que eu falei pra vocês, mais recursos do console PS5. Compatibilidade regressiva, que é a retrocompatibilidade. Jogue uma variedade de jogos do Playstation 4 em seu PS5. Até aí nenhuma novidade. Nós já sabemos que 99% dos jogos do Playstation 4 vão rodar no Playstation 5. Tanto mídia física, se você comprou o PS5 com leitor de disco, como em mídia digital. Então se você, sei lá, tem 50 jogos do Playstation 4, quando você tiver o Playstation 5, vai estar lá na sua biblioteca digital. Vai ser retrocompatível. Aí aqui vem a atualização. Jogo turbinado. Curta taxas de quadros mais rápidas e uniformes em jogos selecionados do PS4 e do PSVR. Então ou seja, teremos o famoso Enhancing. Como acontece hoje no PS4 Pro e no PS4 Base. Não são todos os jogos, mas alguns jogos que receberam uma pequena atualização fazem proveito do melhor hardware. Então provavelmente vai acontecer igualzinho justamente o Pro e o PS4 Base. Você não pagava por esse upgrade, por essa melhoria básica. Para quem nunca viu de perto, geralmente é a opção de 60 FPS ou geralmente é a opção de gráfico com a resolução um pouco melhor. Geralmente é isso. Vamos continuando aqui. Atualize jogos do PS4 para jogos digitais do PS5. O console PS5 oferece aos editores de jogos a possibilidade de permitir que os jogadores atualizem seus jogos em disco e digitais do PS4 para jogos digitais do PS5. Aí tem um 1 aqui, indicando que tem uma informação a mais. As letrinhas miúdas estão aqui. O upgrade pode ser oferecido sem custo adicional ou por uma taxa e pode estar disponível por um tempo limitado. Se o jogador possuir uma versão do PS4 do jogo em Blu-ray, ele terá que inserir o jogo de PS4 para ver a opção de atualização. Baixar a versão do PS5 e manter o disco do jogo do PS4 inserido sempre que for jogar a versão do PS5. Para atualizar títulos de disco PS4 qualificados para versões digitais, os jogadores precisam de um console PS5 com uma unidade de disco. Então, ou seja, para poder ter retrocompatibilidade com discos, você precisa, logicamente, de um PlayStation 5 com um leitor de disco. Pelo que a gente está vendo aqui, algumas empresas, como por exemplo a CD Projekt, já disse que quem tem a versão de The Witcher 3 no PlayStation 4, quando comprar o PS5, vai ganhar a versão melhorada gratuitamente. Não vai precisar pagar de novo. Mas algumas empresas, quando fazem, por exemplo, Ray Tracing, quando fazem um negócio maior, algumas sim vão cobrar pelo upgrade. E outros jogos, como o update vai ser menor, provavelmente vai ser gratuito. Então, isso vai variar de acordo com a empresa. Tem empresa que vai dar update grande de graça. Tem empresa que não vai dar update nenhum de graça. Tem outras que vão cobrar por esse upgrade. Então, vai da empresa, né? E aqui a gente tem a parte do PSVR. Está aqui, integração com o PSVR. Conecte seu PlayStation VR ao PlayStation 5 para curtir jogos compatíveis com o PSVR. Para configurar seu PSVR com o PS5, você precisará da PlayStation Camera do PS4. E do adaptador para a PlayStation Camera. Não é necessário comprar. Mais detalhes sobre como obter um adaptador serão compartilhados no site playstation.com, quando disponíveis. E por que deste adaptador? Porque aqui, a gente vendo a parte traseira do PS5, a gente vê que ele não tem a entrada auxiliar ao X que o PS4 tem para a câmera. Isso indica que a câmera do PS5 será USB. Não tem mais outra porta para que seja plugada. Então, como a câmera do PS4 é ao X, você vai precisar de um adaptador que será fornecido gratuitamente. Eu não sei como ainda. Mas, provavelmente, será tipo este adaptador aqui. Deixa eu mostrar. Está vendo? Eu já tenho um aqui. Só que este aqui não é oficial. Mas, de um lado, ele é a porta da câmera e, do outro lado, ele é USB. Vou ver se está dando para ver aí. Então, o adaptador deve ser parecido com este aqui. Mas, só de você não precisar comprar, cara, excelente, né? Mas, então, sim, você vai poder usar o PSVR e os jogos de PS4 para VR também no PS5. Aproveitando a parte traseira aqui, muita gente pediu para eu comentar sobre o fim da porta ótica de som, né, cara? Os Xbox Series também não terão essa porta. Então, ou seja, na nova geração, essa porta está sendo extinta. Se você não conhece, alguns headsets, principalmente, home theaters, usam essa porta porque a qualidade de som é muito boa. Eu sei que os headsets astro, né, que são os top aí, usam. Então, cara, realmente é bem difícil para quem tem um headset que é caro, se não me engano, é R$ 2.000,00 um headset desse. Eu não faço ideia do preço. Você não poder utilizar no PS5 por causa dessa saída realmente é complicado. Mas, parece que a indústria, como um todo, está tentando eliminar essa porta aí, né? Não acho. Então, meu amigo, assim que tivermos mais informações, eu trago aqui para vocês. Então, se você não for inscrito, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então, um forte abraço e até a próxima.